E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje um guia de Gunlance mostrando as principais habilidades que você libera durante a campanha base do Monster Hunter Rise E também as novas habilidades liberadas aí na expansão Sunbreak Lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no canal cobrindo os principais movimentos que você precisa saber Que é um guia inicial, recomendo que você veja se você não o viu Esse aqui é um guia complementar abordando aí as skills liberadas posteriormente no jogo Vão estar ambos os vídeos na nossa playlist de guias de armas de Monster Hunter Rise Sunbreak Vou deixar o link da playlist aí na descrição também para facilitar, beleza? Lembrando que está rolando o sorteio de Monster Hunter em comemoração ao lançamento dos jogos Nos consoles, né? Playstation, Xbox, Game Pass Então se você quiser concorrer a chance de ganhar o jogo ou Iceborne também Tem outros jogos lá, você escolhe qual você quer Participe do sorteio, o link está na descrição Fico convite também para vocês participarem do nosso servidor do Discord O link vai estar na descrição E eu tenho certeza que muita gente vai precisar de ajuda agora no lançamento de Rise Sunbreak para consoles, tá? Então cola lá que a ajuda de vocês vai ser muito importante Fechou? Dados e recados então? Bora para o vídeo Algo importante, eu vou estar usando aqui os comandos Estão utilizando como padrão o controle DualShock do Playstation, no caso DualSense Mas eu deixei uma foto aí Com o controle das outras plataformas para que vocês consigam fazer essa transição dos botões, beleza? Então, dito isso, vamos lá Bom, meus amigos, Gun Lens é uma arma que tem o principal benefício também, né? Assimilar a Charge Blade, a questão da artilharia, né? Uma arma de bombardeio que ela ignora as hitzones dos monstros, os pontos fracos Para quem não viu, a gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre hitzones, tá? Que eu recomendo muito que você veja, é importante demais Basicamente, armas de bombardeio Elas tem essa vantagem de ignorar hitzones, né? Com os golpes de bombardeio E vai tirar o mesmo dano independente da parte do monstro que pegar Se pegar na cabeça, no rabo, numa parte dura, tá? Essa é uma grande vantagem aqui da Gun Lens E ela é dividida basicamente em dois formatos, né? Ela tem golpes que são golpes físicos São golpes melee E ela tem os seus golpes de artilharia, né? De bombardeio Que são esses que vão ignorar as hitzones, tá? Então, você pode lutar utilizando essa arma das duas formas Focando em dano melee Em dano round, dano puro E também dano de shelling, né? Que é o dano de bombardeio Que é esse dano aqui mais focado em artilharia Beleza? Quando se fala de Gun Lens A gente tem três ataques importantes, né? Mais focados em shelling Ou bombardeio Que são os ataques de morteiro básico Você pode usar com bolinha, né? Se você apertar a bolinha E segurar Você dá o ataque com morteiro energizado Outra coisa muito comum É um estilo de jogo chamado de Poke Shell Que é uma estocada com bombardeiro Você dá a estocada e usa o morteiro logo em seguida, tá vendo? Daí você pode recarregar Isso aqui é outra forma de jogar também Bastante comum E você vai ter também O fogo de serp Que é segurar R2 Aperta triângulo e bolinha E você vai ter também No caso aqui Se a gente usar o bombardeio três vezes Por exemplo Tem o canhão de serpistaca Que é essa estaca que você coloca no monstro Tá? E ela vai causar muito dano Então São três formas aqui de bombardeio Que você vai utilizar E vai misturar isso Com os ataques Corporais Os ataques melee, né? Gerando um estilo de luta Bem diferenciado aqui Com a gun lens, tá? Tem três tipos de gun lens também Que a gente vai falar no decorrer do vídeo Que é a gun lens do tipo Long Que é a longa A wild Que é a ampla E a normal Que é a normal Mais pra frente A gente vai abordar esses estilos E formas de jogar de cada um Pois bem Algo importante Então vamos falar primeiro Da serpistaca Também chamada de wire mistake Basicamente Wire mistake Você tem uma Uma forma Rápida De utilizá-lo Se você apertar o bolinha E apertar Logo em seguida Pra baixo E bolinha Pra baixo No caso No analógico da esquerda No L É a forma mais rápida Que você tem De colocar Uma serpistaca No monstro, tá? Então apertou Um ataque carregado Morteiro Logo depois Pra baixo E bolinha Só que você tem que segurar O morteiro Pelo menos um pouco Então você tem que apertar Um ataque carregado E logo depois Pra baixo E bolinha, tá? Pra dar o canhão Do serpistaca Morteiro carregado Canhão do serpistaca Beleza? Isso é importante saber Porque você pode fazer Builds Totalmente focadas Só nisso Né? E usar muito O canhão do serpistaca Tem outra forma Que é usando O morteiro Três vezes Só que Você vê que A animação De recuperação Aqui Ó Desse último movimento É bem mais demorada Dessa forma Né? Não é a forma Mais eficiente Ela existe É bom que você saiba Né? Pode ter momentos Que você vai encaixar Isso Mas dependendo Do estilo de jogo É bem mais rápido Fazer aqui Utilizando só O O morteiro carregado Né? E logo em seguida Já encaixando aí A serpistaca Você tem como Utilizar essa serpistaca Em vários combos Diferentes Tá? Por exemplo Você pode utilizar Esse corte ascendente E logo em seguida Usar novamente O triângulo e bolinha O triângulo e bolinha Dá o corte ascendente Se você usar ele novamente Ó Você usa a serpistaca Só que Na parte de cima Olha só Lá na cabeça do monstro Deixa eu Deixa eu voltar aqui Porque tem que recarregar ela Né? Senão Não vai Isso aqui é uma forma Muito boa De você Utilizar o canhão de serpistaca Em monstros Que tem hitzones altas Né? Cabeça É Monstros que estão voando É uma forma de você Colocar a sua gun lance Para atacar A área Mais alta Dos monstros Tá? Então Você dá um corte ascendente Seguido de Um canhão de serpistaca Outra forma É você usa um corte ascendente O corte ascendente É um excelente movimento De início de combate E aí você dá Um golpe descendente Que a gente vai chamar Pode chamar também De slim Tá? Que é basicamente Você Jogar a sua gun lance Ao chão Esse golpe importantíssimo Esse golpe descendente Aqui Tá? Que a gente pode chamar de slim Você usa o corte ascendente Um slim E depois O triângulo e bolinha Para ele fazer um canhão de serpistaca Então você tá Fazendo um mix aqui De golpes melee E colocando ali O canhão de serpistaca Logo em seguida Outra forma também É utilizar isso Depois Depois de uma descarga total Ali Do bombardeiro Dos frascos A gente pode dar um corte ascendente Um slam E apertar bolinha Vai dar uma rajada Que também chamar de full burst Basicamente O que você vai fazer Isso aqui é muito utilizado Principalmente com gun lance Do tipo normal Que tem esse monte de frascos Você dá aqui Uma rajada E aperta a bolinha em seguida Tá vendo? Depois da rajada Você faz também Um canhão de serpistaca É outra forma De Utilizar o armistake O canhão de serpistaca Logo depois De uma rajada Outra forma também É você fazer uma rajada Depois usar o triângulo Para dar uma rasteira E aí sim Você usar o canhão de serpistaca Tá? Depois da rasteira Você ainda dá mais um ataque milho Deu a rasteira Aperta a bolinha Ou o triângulo Você vai dar o canhão de serpistaca Beleza? Então você vai ter vários movimentos De combos aí Que você vai poder Colocar o canhão de serpistaca Isso vai depender muito da janela Que o monstro Vai te possibilitar de ataque Tá? Você vai fazer um combo menor Se você vai fazer um combo maior Mas sempre que possível Tentando finalizar com a serpistaca Pra maximizar o seu dano Você pode fazer isso também Depois de um ataque de ride bug Que é o bloqueio de lâmina Aperta a bolinha Logo em seguida E você usa um canhão de serpistaca Beleza? Bem útil também aí Especialmente no início do jogo Você vai usar muito O bloqueio de lâmina Agora há pouco Eu falei com vocês Do golpe descendente Vocês vão ver O quanto ele é importante Ele é importante demais A gente chama ele de slam também Basicamente é Puxou ele Você faz uma rajada Aí você pode puxar a rasteira Faz a recarga Outro golpe descendente Outra rajada Rasteira Recompõe Golpe descendente Rajada Outra rasteira E você pode fazer esse ciclo Eternamente É um combo infinito Rajada Seguido de rasteira Seguido de recarga É óbvio que o monstro Não vai te deixar Fazer isso tantas vezes Geralmente você vai calcular Quantas vezes dá pra fazer Enquanto o monstro tá caído E aí você viu Que não vai dar tempo Depois da rajada Você pode Colocar um Um canhão de serpistaca Por exemplo Né Pra não fazer novamente Ali O O loop Você pode encerrar Com o canhão de serpistaca Mas basicamente É um combo infinito Né Utilizando esse slam Que a gente chama aí Que é esse golpe Bateu a gun lance no chão Já faz a explosão De todos os frascos E vai fazendo O loop Tá Batendo no chão Explodindo E repetindo Isso é muito bom Dá muito dano E aí No momento certo Você viu Que não vai dar mais tempo Você Coloca um Canhão de serpistaca Duas formas Muito boas De iniciar um combo Né Geralmente você pode Começar Com o Cost ascendente E puxar Logo em seguida Já o Golpe descendente Ou você pode Por exemplo Usar um morteiro Recarga rápida E já usar O golpe descendente Em seguida Que aí vai puxar Todo aquele combo Que a gente já fez Né Então ó Por exemplo Leu morteiro Recarga rápida Golpe descendente Pasteira E aí Ciclou E entra naquele ciclo Lá Que eu mostrei Tá Corte ascendente Seguido De triângulo Ou morteiro Recarga rápida Golpe descendente Duas formas Muito boas De iniciar o combo Tá E aí A gente tem também O ivern fire Que você vai segurar Aqui o bloqueio E apertar Triângulo e bolinha E aí ele vai usar Esse fogo de serp Isso aqui Você pode encaixar Ele no meio De alguns combos Também Só que depende De você Ter ele disponível Já que demora É Ele demora Três minutos Pra ficar disponível Novamente Tá Aí tem algumas Switch skills Que reduzem esse tempo E tudo mais E combam bem Com isso Mas no geral Ele demora Pra ficar disponível De novo Mas se você Tá lá no meio De um combo E tem ele disponível Você pode utilizar Um movimento Por exemplo Que reduz Uns 45 segundos O tempo Que você precisa Esperar É esse cortador De granites Que é uma switch skill Que eu vou mostrar Depois Tá Ele reduz O tempo Que você precisa Esperar Pra você conseguir Utilizar o fogo de serp Novamente E o fogo de serp Ele tem a vantagem Que ele te protege Ele com bloqueio E você pode Utilizá-lo Também Como uma forma De recuperação Mais rápida De um De um movimento Às vezes Você precisa Esperar uma animação Terminar todinha Pro hunter Voltar pro estado De defesa Por exemplo Tô usando o canhão de serp Logo em seguida Eu puxar aqui Já puxo o fogo de serp Eu recupero Mais rápido Da animação Tá vendo E já me recomponho Mais rapidamente Pra um ponto De guarda Já que Quando eu uso O fogo de serp Eu fico atrás Do escudo Aqui no Monster Hunter Rise A gente tem essa vantagem Enquanto está Utilizando o fogo de serp Que a gente fica protegido Beleza? Então você pode usar ele Também como uma forma De voltar pra um ponto De guarda Mais rapidamente Eu comentei com vocês Que a Ganlense Vai ter três tipos Que é a normal A do tipo amplo White No caso E a do tipo longa Que é a long Ok? Agora eu vou falar Pra vocês As principais diferenças A Ganlense Do tipo normal Ela é a Ganlense Que mais vai ter frascos Ali De bombardeio Beleza? Então ela é mais Utilizada pra esses combos Aqui Onde você faz A descarga completa Já que você Vai ter mais frascos E Consequentemente Você vai ter mais dano Ok? Por padrão Ela tem seis E você pode Aumentar ainda o frasco Chegando a sete Outra coisa Que Quando você faz Aqui um canhão de serp Estaca Ele vai dar Treze hits Desse aí Tá vendo? Essa Esses hits Que vai dando Até dar explosão Geralmente ela dá Treze Quando é uma Ganlense do tipo Normal Tá? E no canhão de serp Estaca Ó Ela dá três hits Aparece três danos Ali depois Da explosão Então essa É a ganlense Do tipo Normal O range De ataque Dela É menor Tá? E ela é mais Focada Nessa Jogabilidade De explodir De De dar o full Burst Explodir Todos os frascos De uma vez Só Agora eu peguei Uma ganlense Do tipo Longo Tá? É uma Long Ganlense A ganlense Do tipo Longa Ela já vai ser Mais vantajosa Quando você Utiliza O fogo de serp Ela vai dar Mais dano Porque o foco Dela não é Em você Explodir Todos os frascos Tá? Então ela acaba Compensando isso Aqui no fogo de serp E também No canhão de serp Estaca Já vai causar Mais dano Do que a normal Tá? Quando você Utiliza o canhão De serp Estaca E basicamente Ela vai ter Um range Maior Também Tá? Ela é do tipo Longo Ela vai ter Um range Maior Pra você Chegar no monstro Dar algumas Estocadas Ataques Vai ter um alcance Melhor E O estilo De jogo Dela vai ser Mais mixado Então você pode Também Dar a rajada Explodir todos Os frascos Mas você vai Aproveitar bem Todos os campos Da ganlense A rajada Você vai aproveitar Bem o canhão De serp Estaca Você vai aproveitar Bem o fogo De serp Mais ou menos Essa É a ideia Agora eu vou pegar Aqui uma Do tipo Amplo No caso A ganlense Do tipo Long Ela tem Quatro frascos Podendo chegar A cinco E aqui A ampla Ela tem Dois frascos Podendo chegar A três Se você Colocar Skill Aí para aumentar O número Ok Então eu já estou Com três frascos Aqui Nesse Uma mudança Também É que O morteiro Vai ser muito Mais utilizado Nesse estilo De ganlense Só que A afiação Também vai Consumir Muito mais Tá Você consome Quase que o dobro De afiação Ou seja O foco dela Não é fazer A rajada Descarregar Todos os frascos Porém Para compensar Isso Né Ela é Um tipo Que você Vai usar Muito Por exemplo Esse Pokeshell Aqui Né Esse estilo De jogabilidade Usando Pokeshell Usar Muito mais O morteiro Tá Ou você Vai fazer Build Mais focada Em canhão De serpestaca Por quê? Porque o canhão De serpestaca Dela Diferentemente Da normal E da long Ele causa Stun No monstro Tá O normal Normal e a long Não causa Stun Aqui não Você vai utilizar Muito Canhão de serpestaca Vai causar Stun O monstro Vai cair Várias vezes Durante A batalha Porque é uma característica Dessa Desse tipo De ganhance Tá Vai ser Uma ganhance Mais utilizada Para status E o estilo De jogo Dela muda Bastante Que nem eu falei Você vai usar Mais o Morteiro Carregado Seguido Do canhão De serpestaca Tá Ou vai usar Muito Um estilo De jogo Com o Pokeshell Né Que as Estocadas Com o Morteiro Basicamente O estilo De jogo Vai ser Bem diferente Ali Da normal Que é mais Focado na rajada E da long A long É meio termo Você pode usar Um pouco De tudo Né Mas aqui Vai ser mais Concentrado No Pokeshell E também Nos morteiros Carregados Tá Agora vamos Passar pelas Habilidades Que eu vou Mostrando pra vocês Algumas coisas Interessantes Que a gente Tem por aqui Então Primeira habilidade Que a gente tem É morteiro Energizado Morteiro energizado É mais pra aquele Estilo de Gameplay Quando você For usar A galinha Do tipo Amplo Né Que eu Acabei De mostrar Aqui Então Você vai Utilizar Mais O morteiro Energizado Quando você Estiver Fazendo Build Focado Em galinha Do tipo Amplo Aceleração Explosiva É uma Skill Que compensa Muito A questão Da movimentação Da arma É uma Arma Extremamente Pesada Que a gente Faz Bastante O uso Aqui Do sidesteps Né Que Esses pulinhos Pra se Reposicionar Deu uma Estocada Por exemplo Pulou Pro lado Tá vendo Deu um movimento Já pulou Pro lado Se você Utilizar Extensor De esquiva Você ganha Bastante Também Né Nessa Questão De mobilidade Mas Ainda Assim Basicamente Você aperta Bolinha E segura Ele Ele vai Te levar Pra perto Do monstro Na direção Que você Quiser Vai gastar Um Airbug Se você Tiver Outro Você pode Redirecionar Pra esquerda Por exemplo Pra trás Tá vendo Enquanto Tiver O Airbug Disponível Você pode Ir Redirecionando Pro lado Que você Quer Aperta A bolinha Novamente E A skill Vai sendo Executada Tá Na prática O que a gente Vai fazer Se aproximar Do monstro Usar Um golpe Aéreo E aí Você pode Usar A rajada E puxa Aqueles combos Que a gente Já mostrou Né Ou Você pode Depois Da Depois do movimento No caso Você pode Utilizar Triângulo e bolinha E já Encaixar Um canhão De serpistaca Beleza Então Essa habilidade É bem útil Do ponto de vista De movimentação Mobilidade Aproximação Do monstro Você vai Acabar usando Mais ela Do que O Charge Né Do morteiro A outra habilidade É a recarga Bloqueio A recarga Bloqueio Basicamente Ela vai ser Mais utilizada Quando você Tá fazendo Uma build Do estilo Amplo Porque você Só tem Três frascos Só que Ela tem Uma vantagem Se você Se você Tá ali No combo Fez Uma rajada E faz Aqui ó Recarga Bloqueio Quando Fazer Recarga Bloqueio Olha lá Só voltou Três frascos Então se você Tá no Tipo Amplo Que no máximo Chega Três frascos Beleza Está naquele Estilo Pockshell Por exemplo Jogando ali Pockshell Ou então Utilizando O morteiro Carregado Com a Serpistaca Você vai Fazer Essa recarga E a vantagem Aqui Deixa eu Colocar aqui O monstro Para atacar Para vocês Verem Por exemplo A recarga Bloqueia Ela vai Nos proteger Com o escudo Enquanto faz A recarga Dos frascos Só que Só volta Três frascos Por vez Então ela vai Ser mais indicada Para builds De galense Do tipo Amplo Tá Mas tem Algum Monstro Que você Está Enfrentando Mais Com esse Estilo De Pockshell Estocada Com o Morteiro E tal Você vai Recarregando Ali Se protegendo Com a recarga Bloqueio E vai Seguindo O fluxo De combate Então Essa é A ideia Dela Próxima habilidade Que a gente Tem aqui É o Canhão De Serpistaca Ele A gente Já mostrou Na prática Você Sempre Vai Tentar Encaixar Ele No final Dos combos De alguma Forma Vai Causar Bastante Dano Porém Tem essa Animação Final De recuperação Que é Bem demorada Né A vantagem Dele É que Agora A gente Tem uma Nova Habilidade Que eu vou mostrar Daqui a pouco Que é a Barragem De balas Que Você 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 Utilizando Aqui A Serpistaca Você Aumenta O dano Da barragem De balas Meio Que uma Comba Com a Outra Né Se você Se adaptar A esse Estilo Né Que é Um pouquinho Mais lento Aí Na hora Da recuperação Aqui Beleza Usa Tranquilo A próxima Habilidade É Canhão De erupção Ela É Meio Que o Oposto Do canhão De serpistaca Se por um lado Canhão De serpistaca Tem aquela Animação Demorada No final Do movimento Aqui Não A gente Executa Da mesma Forma Canhão De erupção Mas o que Muda A gun Lence Ela fica Aquecida Na ponta Dela Tá vendo E o que Muda Na prática É que Isso vai Aumentar O nosso Os Nossos Ataques Hal E elemental No caso Dano Puro E elemental Em 30% Tá Se por um lado Você perde Dano Porque O canhão De serpistaca Ele vai Combar Com a outra Skill Por outro lado Você deixa O seu fluxo De combos Aqui mais natural Já que você Não tem Aquela animação Demorada Outra coisa Interessante É que você Pode puxar Uma estocada Em qualquer direção Depois de Utilizar O canhão De erupção Para trás Por exemplo E aí Eu sigo Com o fluxo Do combate Tá Vou puxar Para a esquerda Agora Tá vendo Como você Não tem que esperar Toda aquela animação Finalizar Você já pode Continuar O combo E redirecionar Aí dependendo Da direção Em que o combate Seguir Aqui no próximo Slot de habilidades A gente vai ter A barragem de balas Que é o movimento Que eu comentei Que vai combar Ali com O canhão de serpistaca Aumentando o dano Se você usar O canhão de serpistaca Junto com a barragem de balas Essa habilidade É muito interessante Porque ela usa Todas as habilidades Da galense Em um único movimento Ela vai explodir Todos os frascos Ela vai usar O fogo de serp E ela vai usar Também A serpistaca Tudo Em um único movimento A gente aperta Aqui o L2 Mais triângulo E olha só Ele vai na direção Do monstro E usa tudo De uma vez só Tá vendo Então usou Nossos frascos Se eu quiser usar Por exemplo O fogo de serp Aqui agora Eu não tenho Porque ele gastou Tá vendo Só que se você tem Aribug disponível Ele faz a recarga Ali E já usa De novo Independente Se está pronto Ou não Se não está pronto O que vai acontecer É que ele tem Essa pequena animação Aqui Né Ele faz Essa recarga Tá vendo Quando você tem Tudo pronto É isso que acontece Ó Vou utilizar Ele já foi direto Tá vendo Agora Se você não tem Tudo pronto O fogo de serp Por exemplo Não está pronto Aí ele vai ter Esse tempo a mais E vai executar Logo em seguida Basicamente Usar tudo ao mesmo tempo E nem precisar Ficar esperando O fogo de serp Voltar Para você utilizar Basta ter O airbug disponível Então Isso aqui Você vai usar Muito Vai ser um dos movimentos Principais Aí E aí A gente tem O cortador De granizo É Outra coisa Também Que você vai usar Muito No início Do jogo Se você quiser Usar Também Me parece Que ele está Sendo muito Utilizado Novamente A partir Do title Update 3 A principal Vantagem Desse movimento É que Você pode Utilizar Aqui O fogo de serp Mais vezes Se você Repar Naquela Barrinha Alaranjada Que fica Logo abaixo Ali Da nossa Do nosso Canhão De erupção Do nosso Morteiro Você vai Reparar Que sempre Que você Usa ele Esse movimento Aquela Barrinha Vai cair Tá vendo Caiu Então O nosso Fogo de serp Está disponível Novamente A gente Não precisa Esperar Todo o Tempo Para o Fogo Do de serp Voltar A ficar Disponível Ele tem Um cooldown De 45 Segundos A cada vez Que você Utiliza Aqui O cortador De granizo Outra vantagem Né Se você Está Utilizando Ali Uma build Normal Por exemplo Que faz A rajada Full Tá vendo Que a gente Está sem Os frascos Se você Utiliza Isso aqui Ele já Faz a Recarga Dos frascos No ar Tá É outra Forma De você Voltar Os frascos Também Ele vai Voltar Tanto Fogo De serp Mais rapidamente Como vai Fazer Essa recarga Dos frascos No ar Além De abrir Né Combos Posso abrir Um combo Aéreo Fazer Uma Uma rajada Aérea Apertando R2 Bolinha Ou eu posso Também Já cair No slam Com o triângulo E usar A rajada Logo em seguida E já puxar Aqueles combos Que a gente mostrou No início Do vídeo Tá Basicamente A ideia É essa Puxou Bateu Rajada Casteira Ampla Rajada Pode encaixar Ali Cortador de granizo E aí Segue o fluxo Basicamente Essa é a ideia Da habilidade Próxima habilidade É a corta solo Como vocês podem ver Na própria descrição Ele fala Que arrasta A lançar Arma no chão Esquenta o cano E aumenta O dano De tiros De serpestaca E fogos De serp Basicamente Tá Então Essa é a ideia Essa habilidade É interessante Pelo seguinte Ela vai te dar 20% De buff Dos ataques De artilharia E ela vai ter Hyper armor Se você tomar dano No momento Que você utiliza Ela O dano Vai ser reduzido Você pode colocar Uma serpestaca Logo em seguida Depois que você Usa o movimento Tá E basicamente O canhão de serpestaca Vai aumentar Em 20% O seu dano Assim como O fogo de serp Também vai aumentar Em 20% Isso por 45 segundos Tá Então o update 3 Eles aumentaram Isso Pra 45 segundos Então se você estiver Fazendo Uma build Com estilo Mais focado E utilizar O canhão de serpestaca Durante a batalha E também Bastante O fogo de serp Essa habilidade Que vai cair Como uma luva Tá Pra dar Uma bufada Geral E te manter Com Um dano De serpestaca De fogo de serp Maior Durante a batalha Praticamente toda Basicamente Essa é a ideia Tem a hyper armor Se você usar No momento certo Você não sofreu O dano do tremor Ou você sofre Menos dano O que é excelente Por fim A gente vai ter aqui Bloqueio de lâmina Explosão reversa Vamos mostrar primeiro Bloqueio de lâmina Habilidade Bloqueio de lâmina Basicamente É uma habilidade Defensiva Então você Vai defender O golpe do monstro Ao mesmo tempo Que pode seguir O seu fluxo De combate Se você defender E apertar Por exemplo O bolinha Você vai dar Um canhão De serpestaca Em seguida Tá vendo Ou você pode Seguir aquele combo Normal Copo descendente Rajada Faz aí Recarga rápida E segue o fluxo E outra coisa interessante É que sempre Que você faz O bloqueio Ele restaura Um pouco Da nossa afiação Então repara Na barra de afiação Da arma Ele vai restaurar 15 unidades Da nossa barra de afiação Sempre que Bloquear Um golpe Tá vendo Voltou a minha barra De afiação Para o máximo Porque já estava Bem perto De chegar no máximo Assim que eu bloqueei Ele voltou Mais uma vez Voltou a barra De afiação Para o máximo Novamente Então essa É a principal Vantagem dela Seguindo De uma defesa Com sucesso Se você quiser Você pode usar O fogo de serp Também Para dar continuidade Tá Basicamente Essa é a ideia Se você quiser Defender Golpes Que não são Defensáveis Você vai ter que Equipar No caso Aumento de bloqueio Como é padrão Da lança Gun, lance E outras armas Que tem escudo Se um golpe Específico Não está sendo Tancado Você coloca Aumento de bloqueio Que aí você vai conseguir Segurar aquele golpe Já o outro movimento É a explosão reversa A explosão reversa Pode ser utilizada Tanto para a evasão Quanto para a aproximação Se você colocar aqui Na direção contrária Ao monstro Você se aproxima dele E segue o fluxo De combate Normalmente Rapidamente Você já está No monstro E a vantagem Que é mais rápido Porque Tendo o wirebug Disponível Você não precisa Esperar Carregar Igual aquele outro movimento Tá Que já é Imediato Usou o wirebug A explosão reversa Já está funcionando E aí você pode Interromper ele Com morteiro aéreo Por exemplo Pode fazer Uma arranjada aérea Similar ao outro Também que eu falei Pode usar o triângulo E bolinha Para fazer o combo De rajada Eu já mostrei Então basicamente É bem similar Mas é uma outra opção Que você tem também De aproximação e evasão Dos monstros Vai muito Do seu estilo Mas geralmente O pessoal Utiliza Tanto A aceleração explosiva Quanto A explosão reversa Os dois movimentos Para ter Para ter essas duas opções De aproximação E evasão Do monstro Mas vai do seu estilo No início do jogo Por exemplo Você vai usar muito Bloqueio de lâmina Para tancar os golpes Voltar um pouco Da sua afiação Vai mais De cada um Também O que você se adapta mais Se você prefere Ter esse movimento Para bloquear os ataques Utilize o bloqueio De lâmina Se não Utilize A explosão reversa Bom Essas são as principais Habilidades E novidades Da Gunlance Em Monster Hunter Rise Sunbreak Se esse vídeo Te ajudou Não esquece De deixar a sua avaliação Que é importante demais Se ficou alguma dúvida Deixa aí no campo Dos comentários Que eu vou estar Te respondendo Outras pessoas Também podem estar Respondendo E ajudando aí A comunidade Fica um convite Para se inscrever Aqui no canal O convite também Para participar Da nossa comunidade Do discord Dá uma olhadinha Os links Vão estar na descrição Se você quer apoiar Esse trabalho Esse tipo de vídeo Dá muito trabalho Tá E vídeos De Monster Hunter Aqui no Brasil São tão raros Considere se tornar Um membro Apoiador do canal Dá uma olhadinha Aí No botãozinho azul Para se tornar um membro Tá Ajuda demais A continuidade Do trabalho E na melhoria Do canal E o seu nome Vai aparecer aí Também No final dos vídeos Vai ter a salinha Lá Dos membros No discord Então Convido você aí Então dá uma olhadinha De repente Você se torna um membro Apoiador E se quiser apoiar De outras formas Eu sempre deixo Os links Afiliados aí Na descrição Da Amazon Do AliExpress Eu deixo uma planilha Também com várias coisas Você comprar qualquer produto Acessando essas lojas Aí pelos meus links Você ajuda demais Também o canal Beleza? Se você quiser ver Guia de outras armas Não esquece De dar uma olhada Na nossa playlist De guias de armas De Monster Hunter Rise Sunbreak Tem várias outras playlists Também De builds Detonado E etc Dá uma olhadinha Aí no canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui! Tchau